profissionista, iridologista e professor de iridologia. Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte. Segundas, terças e quintas. Das vinte às vinte e uma horas. Aqui, na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades no mundo da medicina natural e sugestões de tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. e que tenha em saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceiro João, capítulo um, versículo dois. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são vinte horas e cinco minutos Estudos, desta segunda-feira, estamos aqui mais uma vez no nosso posto do dever. Como sempre, segundas, terças e quintas-feiras à noite, estamos aqui nos estúdios da Nova Mensagem, ponto com ponto BR, para levarmos ao ar mais uma edição do programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa que tem por objetivo levar até você uma nova mensagem. Uma nova mensagem de saúde, de esperança, de que ainda não é o fim, de que existe uma luz no fundo do túnel. Chega, não importa qual a situação de saúde, de doença que você se encontra agora. Estamos aqui para te ajudar, para te oferecer uma alternativa complementar ao que você já está fazendo. Lembrando sempre que esse programa não tem por objetivo substituir o seu médico, nem substituir o tratamento que você já faz com o seu médico. Mas estamos oferecendo uma proposta complementar, uma proposta de uma alternativa complementar, para que você possa, com isso, somente melhorar. Mudança de hábitos, correção das causas das doenças. Não adianta você querer tratar uma doença com remédio. Mesmo, entre aspas, remédio natural, sem você remover as causas. Então, o que nós estamos oferecendo para você? O caminho da saúde. Remova as causas das enfermidades. Mude teu estilo de vida. Interessante. Na Bíblia tem uma expressão assim, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Primeiro, tu para de fazer as coisas erradas que você vem fazendo em matéria de alimentação, de estilo de vida. E comece agora a fazer as coisas corretas, a usar os alimentos corretos. e aí você vai usar este ou aquele agente terapêutico. Ok? Esta é a nossa filosofia de trabalho. E você é meu convidado especial para estar comigo nessa próxima hora e meia, onde juntos vamos fazer esse programa vibrante, onde você pode participar. participe aqui, porque o teu feedback é importante para nós. Sabe quando o paciente, o interagente, me visita no consultório e traz o feedback, traz o retorno? Isso é demais. Hoje eu atendi uma senhora menos de três meses, dois meses e pouco de tratamento. Ela estava transformada. Eliminou cerca de doze quilos em menos de três meses de tratamento. E ela disse, eu estou renovada. sabe? A pele, a aparência, o corpo dela. E ela disse que todo mundo quer saber. Muito entusiasmada, sabe? Uma nordestina muito entusiasmada. E ela disse, sabe, quando eu me tornei evangélica, diz ela, quando eu conheci a Bíblia, eu queria falar para todo mundo daquilo que eu conheci, para a família, para todo mundo. E agora, diz ela, eu quero falar do teu trabalho para todo mundo. Ela já levou, né, familiares lá para avaliação comigo, já mandou amigos, mandou conhecidos. Ela disse que onde anda, anda divulgando o meu trabalho. e este feedback nos anima a continuar o nosso trabalho. Porque a gente sabe que está fazendo o bem para as pessoas, mostrando o caminho da saúde. Então, nos dê o seu feedback, escreva para nós, tá? Você já sabe as vias de acesso a este programa. Anote aí, novamente, para você não se confundir. É o WhatsApp do programa. 15 9 8 1 18 5 6 5 5 15 9 8 1 18 5 6 5 5 5 5 Você que está me acompanhando aqui pelo programa, pela transmissão online, pela live na página do professor Edomar Cunha, curte a página do professor, curte essa live e agora, vou te pedir, quer ajudar outras pessoas? Compartilhe essa live agora. se você fizer isso, mais outra pessoa, mais outra, mais outra, quantas pessoas poderão ser alcançadas ainda hoje à noite com esta mensagem? O assunto de hoje está por demais especial, tá bom? Então, curte essa página, mas compartilha, vai ali, compartilhar, para que outros possam ter acesso também a estas informações. como sempre, Neudi Bortoncelo, esperando o assunto novo da noite. Está aqui conosco, Neudi Bortoncelo. Quem mais que está conosco aqui através da live? Vamos lá? Vamos ver quem foi os primeiros que começaram aqui nessa noite. Deixa eu atualizar aqui a página, que ainda não atualizou, agora sim. Henrique Kravitz, de Curitiba. Boa noite, professor, estamos sempre ligados. Valdir Martins, boa noite, professor. Coloca o nome da filha Mônica Martins para o sorteio. Lembrando, aqueles que são daqui da região de Sorocaba, que quiserem passar numa consulta comigo, vocês podem marcar a consulta lá no consultório. O telefone do consultório é o 15, se alguém vem de fora, 15, 3326, 1747. 15, 3326, 1747. Beleza? Agora, no final do programa, a gente sempre sorteia duas avaliações para o povo aqui da região. Eu atendo Porto Alegre, eu vou estar em Porto Alegre no dia 19, fazendo uma programação especial no domingo, dia 20, estarei atendendo consultas lá em Porto Alegre. Dia 21, em Salvador do Sul, no Rio Grande do Sul, e dia 22, em Caxias do Sul. Agora, dia 5, na próxima segunda-feira, eu estarei atendendo em São Paulo, na capital, 100 quilômetros daqui, mas o sorteio de hoje não vale para estas outras cidades. Beleza? Não vale. O sorteio de hoje é só para Sorocaba. Beleza? Então, já colocamos aqui o nome da filha do Valdir Martins. A Carla Regina Costa. Oi, professores. Estou na escuta. Lá em Florianópolis. Florianópolis. Maravilha. Um beijo, minha amiga, um beijo para a mãe. Estou com saudade de vocês, hein? Quem mais? Quem mais? Andréia Pazinski, minha aluna. Alcides Dias, meu ex-aluno, acompanhando aqui. Jô Bracisieves, pede para colocar o nome. Quem mais? Felipe William, boa noite, professor. Coloca o nome de Fábio Martins no sorteio. Clarice Comanduli, tudo bem, minha amiga? Clarice Comanduli é daqui da região, eu não lembro, deixa eu só lembrar. Clarice Comanduli, ontem foi o aniversário dela, está dizendo aqui no Face. Parabéns, então, minha amiga. A Clarice é lá de Porto Alegre, agora lembrei. Rodrigo Zonato, vizinho do Silas. Silas é meu filho? E eu vi que ele entrou aqui também para assistir. Estão lá em Curitiba me ouvindo, maravilha. Maria Aparecida de Almeida Dias, Marlene Tournier, lá de Tubarão, aliás, de Criciúma, Teca de Amates. A Selma Martins pergunta onde acha a Zianon. Ela procurou nas farmácias e não achou. Não procurou nas farmácias certas. tem na Ipiranga, na Criart Farma, na Flor da Terra, são as farmácias que mais tem isso. Ok? Thaís Leme de Porangaba. Onde é que é Porangaba, hein? Porangaba. É aqui por perto, na região. Dona Edi Freita, Dorvina Marques. Quem mais aqui? A Thaís Leme diz que quer concorrer. Então, ela pode vir a Sorocaba. Então, coloca o nome. Thaís Leme. Ok? Lilia Cristina Cotona, nossa cantora lá do Vale do Ribeiro. José Agostinho Zanini, em Passo Fundo. O José Agostinho, ele pediu para colocar... Ah, sim! O nome dele pediu para colocar porque ele quer passar para uma pessoa. José Agostinho Zanini. Ele é daqui, mas está viajando, né? Aí, Edi Freitas, acompanhando, Felipe Devay, Fernanda Oliveira, Fernanda Débora Oliveira quer concorrer à avaliação. E vamos ver quem já está conosco no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 15, 9, 8118-5655. 15, 9, 8118-5655. Boa noite, Boa noite, professor. Coloca o nome do meu filho, Felipe. É a Mônica que pede. Pronto, já colocamos. Boa noite, professor. Eu, Ricardo de Piraju. Uma amiga está tomando leite de inhame, bateu no líquido com água. O processo está correto? Tem várias maneiras. Isso aí é fácil. Os leites vegetais, Ricardo, tem maneiras diferentes de se fazer. É só você entrar no Google e perguntar lá como fazer leite de inhame. Só quero te dizer, o inhame é fantástico para imunidade. E quem está com as plaquetas muito baixas, por exemplo, fazendo quimioterapia, pessoa que teve dengue, pessoa que tem alguma doença hepática, o inhame é fantástico para levantar as plaquetas. Boa noite, professor. o que o senhor indica para refluxo e tireoide? Kelly Monteiro. Ô, Kelly, apareceu, fazia tempo, hein, que não aparecia. Kelly Monteiro. Refluxo. Acabei de falar agora. Azeanon. Ele vem um medidor de ML na tampa. 5 ML antes de cada refeição. E A, O, É. Trabalha a causa do refluxo. trabalha gastrite, ok? Para tireoide, solução de Lugol. Manda fazer na farmácia de manipulação. Solução de Lugol a 5%. Sem te conhecer, duas gotinhas no meio copo de água ao deitar. Acaso que eu recomendo até cinco gotas, ok? e também, se for mulher, se for mulher, Femme. Femme. Trabalha muito na tireoide. Boa noite, quero participar do sorteio Josué Cândido. Josué Cândido. Olha só, o pessoal está aparecendo aí. A Elenice pede para colocar Priscila no sorteio. Beleza? Priscila. Boa noite, quero participar do sorteio Rosana. Rosana. Maravilha. Boa noite, professor, e a todos os ouvintes. Gostaria de saber como orientar um interagente que descobriu recentemente que está com o vírus HIV. É o Luiz Fernando, lá de Caldas Novas. Goiás. Boa noite, HIV, o vírus da AIDS. Luiz Fernando, lembra da frase surrada no nosso curso? O micróbio nada é, o terreno é tudo. Levante a imunidade dessa pessoa, Luiz Fernando. Você tem acesso aos melhores produtos para a imunidade. Faz um coquetelzinho aí para essa pessoa. Olha só, o coquetel natural. Omni Plus Supreme, Omni Plus, é One Per Mil, Omni Plus, One Per Mil, Dual Semix. E se tiver condição de investir no Uzo, UZO, pronto, muito alho, muita cebola, muitas frutas pigmentadas. hoje eu recebi um casal, uma família maravilhosa, depois eu vou contar parte do resultado do tratamento de um da família. Mas o seu José Carlos e a Noemi, que estão sempre conosco, me levaram hoje pitaya. Eu viajei para o Rio de Janeiro esse final de semana e levei pitaya. Está na época da pitaya, semana passada comi pitaya, semana retrasada comi pitaya, gente, a mão fica vermelha. Agora à noite, Noemi, eu comi pitaya que você me levou hoje e aí eu tive que esfregar a mão lá no consultório com uma esponjinha e sabão para poder tirar aquele pigmento porque que maravilha esse pigmento concentrado, pigmento concentrado, todas essas frutas pigmentadas é importante que se use nas pessoas que têm doenças do sistema imune. Boa noite, professor, o que é bom para ouvido tampado? Começou com dor, a dor melhorou, agora ficou tampado e com zumbido. O que faço? É a parecida. Ou a parecida? Eu queria te indicar, a parecida, a limpeza do ouvido pelo cone chinês. Limpeza do ouvido pelo cone chinês. tá? Olha só. Vou te passar aqui o contato de um fisioterapeuta biomédico que trabalha com isso aqui na cidade. É o Cristiano. As demais pessoas que quiserem depois, liguem lá no consultório, informem, o telefone do cristiano, fisioterapeuta, ok? Boa noite, professor, acompanhando o programa pelo aplicativo. É o Nelson de Porto Alegre. Ô, Nelson! Semana passada, eu recebi a visita no consultório de um casal muito querido. O seu Nelson e a dona Áurea dizem que não, não perdem nunca o programa. Alô, seu Nelson! Alô, dona Áurea! Alô, Armando! Que é da família deles, um abraço! E o seu Nelson daqui disse, tem um outro Nelson que escuta o programa também, eu digo, é o Nelson Scarpinski lá de Porto Alegre. Boa noite, professor! Estou aqui ligado na rádio, coloca meu nome no sorteio, Derick Tineu Maldonado. Olha, diferente o nome Derick com CK, Derick, Derick, Derick Maldonado, né? Maravilha! Que bom contar com sua audiência! Boa noite, professor! Coloca o nome da minha cunhada, Maria Angélica Dias, né? Maria Angélica Dias dos Santos, valeu! Oi, professor, boa noite, estamos ligados aqui. Coloca o nome da minha mãe no sorteio, Amália Ferrari. Amália Ferrari. Gostaria aproveitar a oportunidade e perguntar o que é bom para má circulação nas pernas. É muito caro esse tratamento que eu vou passar agora, para má circulação nas pernas, ok? e olha só. Dois baldes grandes, largos. Coloque umas três panelas de água a ferver. Num balde você vai colocar água quente, no outro, no água quente você vai temperar com água fria, um pouco de água fria, até a temperatura que você suporte, mas que fique bem quente. No outro balde, água da torneira, normal, água fria. E aí você vai mergulhar os dois pés até a panturrilha, cobrir a barriga da perna. Três minutos na água quente, um na água fria, três na água quente, um na água fria, cinco vezes. fantástico. Adeus problemas de circulação nas pernas. Complete tomando quênian. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Boa noite, meu nome é Josmar Mariano, sou cirurgião dentista e sofro muito da coluna, gostaria de participar do sorteio para uma avaliação. Sou de Votorantim, obrigado, Deus abençoe. O nome dele Josmar Mariano. Será um prazer, Josmar, lhe tirar dessa crise de coluna. Mas até que aconteça isso, enquanto você não passar na consulta, procure tomar, olha uma coisa bem baratinha, mas as pessoas acham ruim. Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, 33 gramas para um litro de água, 50 ml duas vezes por dia. 33 gramas para um litro de água, 50 ml duas vezes ao dia. Ok? E aí você completa com Magnus um sachê de manhã uma tarde, não muito à tarde, no início da tarde, e também Power Maker. Power Maker. um sachê duas vezes ao dia para começar. Ok? Maravilha. Ele diz que já está tomando em cápsula. Tudo bem, Davi está home. Você tem que tomar umas sete cápsulas por dia, beleza? Boa noite, professor. Gostaria de saber se posso continuar tomando kit. Estou grávida de quatro meses e meio. Qual é o kit? deixa eu ver. Eu já estava tomando, pois o médico suspeitava que eu tinha mioma e pedi ultrassom para saber o tamanho do mioma. Veio a surpresa. Não tem mioma, estou grávida. Eu soube o mês passado, dia nove. Sou a Sidneia de Sorocaba. Fiz exames o mês passado, deu diabetes, pressão alta, estou tomando água de birá, fiz outro exame semana passada, não deu diabetes, mas deu 84. Está bom. E falou que não está mais com diabetes. Olha só. E o que ela vem tomando? Ela vem tomando cloreto de magnésio, olha aí que maravilha da Vita Home, o ômega 3, e qual é o outro aqui? multitriol. Olha aí. Vitamina D. Agora grávida, eu só tiraria de você esse cártamo com cafeína, só tiraria de você esse aí. E o resto você pode e deve continuar. Ok, minha amiga? Parabéns, parabéns, beleza? Gente, será que tem alguém que gostaria de falar comigo no telefone agora? Será que tem alguém? Vamos liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem? 3318 9307. Vou colocar o fone de ouvido 3318 9307. Né? 3318 9307. Está à sua disposição para você ligar. A primeira ligação chegou. Alô, boa noite. Alô? Com quem eu falo? Reinaldo. Reinaldo. É. Você já ligou aqui antes, Reinaldo? Já, já liguei. Maravilha. E o que que eu posso lhe ajudar hoje? Ah, hoje eu liguei só para participar. Beleza, posso colocar teu nome para um sorteio? Pode. Pronto, Reinaldo. Obrigado pela sintonia. Boa noite, já foi. 3318 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Jaqueline. Jaqueline, Jaqueline dos Anjos, não? Não. Ah, porque tem uma Jaqueline que está sempre conosco aqui. É a primeira vez? Alô, Jaqueline? Ei. É a primeira vez que você nos liga? É a primeira vez. Maravilha. Vem me ouvindo há quanto tempo? Nossa, muito tempo já e tinha vontade de ligar e nunca teve oportunidade. Hoje deu certo. Maravilha. e o que que eu posso te ajudar, Jaqueline? Doutora Domar, eu estou com um caso muito complicado da minha mãe. Ela tem ataxia cerebelar. Faz um ano que ela tem estupendo esses sintomas. Ok. já fez vários exames médicos e os médicos não descobrem a doença que está causando essa ataxia. E a minha mãe vem definhando a cada dia que passa. Não anda mais, dificuldade para engolir, dificuldade motora. Então, assim, como a medicina não descobriu o que ela tem e nós estamos desesperados porque ela é uma mulher nova ainda, tem 58 anos, e me falaram dessa terapia, desse tratamento, desse tratamento que você aplica, né? Mais natural, isso. Isso. E eu queria saber se tem como deixar o meu nome no sorteio para tratar com ela ou a primeira que eu pedi para o doutor. Jaqueline, olha só, o programa de hoje foi feito para você. Aguarde que daqui um pouquinho eu vou entrar no assunto da noite. Hoje é sobre doenças neurológicas e vai envolver a doença da tua mãe. Tá certo. Maravilha, então eu já coloquei o teu nome para o sorteio, mas a resposta para a ataxia cerebral já vem daqui a pouquinho no assunto de hoje à noite, tá bom? Ótimo, eu fico ouvindo então. Beleza, maravilha, obrigado por estar conosco. De nada, obrigado. Boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Alô, boa noite, professor, tudo bom? Tudo com quem eu falo? Tá, Cida, aqui do Votonantim. Oi, tudo bem, Cida? Tudo bem, professor. O que que eu posso lhe ajudar, Cida? Eu só gostaria de participar, doutor. Pronto, já colocamos. Cida de Votonantim. Tá bom? Boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Alô. Quem fala, dona Laíde? Alô, professor. Oi, com quem eu falo? Com a Lourdes. Ah, é a Lourdes, a dona Lourdes. Tudo bem, dona Lourdes? Professor, eu tô com catar no pulmão, o que que é bom? Catar no pulmão? Olha, procure extrato de própolis verde. Ah. Extrato de própolis verde. Ah. Lá na, 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 na loja da água de Ibirá, eles têm um extrato de própolis verde. Toma 30 gotas, no meio copo de água, três vezes ao dia. Ah. Beleza? Beleza. Extrato de própolis verde. Toma por uns 30 dias, no mínimo. Ah, tá. Tá bom, minha amiga? Tá bom, nos abençoe. Boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Marilene. Marilene, já ligou aqui antes? Não, primeira vez. Primeira vez, você liga da onde, Marilene? Aqui, Sorocaba mesmo, Jair, em São Paulo. É, e você nos acompanha há quanto tempo? Ah, meu esposo gosta de ouvir, assim, sempre que dá. Faz tempinho já. Maravilha, e o que que eu posso te ajudar hoje? Então, meu esposo, ele teve um AVC em setembro, ele tem 47 anos, ele tinha, agora ele já está com 48, e mexeu muito com a parte de equilíbrio, ele tem muita tontura, e ele está tomando esse labirinto e o metrinho. Só que quando ele levanta, ele tem muita tontura, peso no corpo, desequilíbrio. Olha só, o primeiro produto que me vem na cabeça para ele é o Kenyan. Kenyan. K-E-N-Y-A-N. Kenyan. Uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água. Mas aguarde que o programa de hoje vai ser para ele também. Hoje nós vamos falar sobre doenças neurológicas, e vai envolver o AVC e as suas sequelas. Ah. Tá bom? Mas posso deixar o teu nome para o sorteio aqui, Marilene? Pode, pode ficar sim. Aguarde até o finalzinho do programa, que o assunto hoje é para ele. Ah, tá bom. Tá bom, mas boa noite. Boa noite. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? É o José. José? É. José já ligou aqui antes? É, já ligou uma vez só, professor. Beleza. E hoje o que eu posso lhe ajudar, José? Sim, professor. Eu queria saber o que eu posso usar para... Próstata inchada. Não entendi. Para o quê? Próstata inchada. Ah, próstata inchada. Tem que mandar fazer na farmácia de manipulação o mineral zinco, 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 30 miligramas, e tomar uma cápsula de zinco três vezes ao dia. Tá, vela. E outra coisa muito importante é você tomar Homo, Homo, H-O-M-O, Homo. Uma colher de sopa do pó diluído na água três vezes ao dia. Tá bom. Tá? Agora, agora é o seguinte, se for maligna, você já fez biópsia? Então, eu faço os anos, todo ano. Então, eu vou passar pelo médico, mas não chegou a ver a vida minha. Então, é... Eu tenho dificuldade no xixi. Então, ela tá trancando o xixi, né? É. Agora, tem um tratamento que é fantástico para desinchar a próstata. Sim. Só que esse aí o senhor vai ter que anotar. É isso. Até que agora eu não tenho condição de anotar. Então, tá bom. Então, tá bom. Outro dia o senhor pergunta, tá bom? Tá bom. Valeu, um abraço. Um abraço, então, doutor. Boa noite. Boa noite. 33-18-9307. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Oi, doutor. É o Marcílio, né, Rodrigo? Marcílio? Isso. Tudo bem? O Marcílio já entrava em contato antes, né? Sim, até passei lá com a avaliação pelo senhor lá, fui sorteado e tudo lá. Maravilha. E o que que eu posso lhe ajudar hoje, seu Marcílio? Hoje é o seguinte, há uma irmã minha, ela mora a 200 quilômetros daqui. Ela tá até o início, até onde dá pra saber? Cisto no joelho. Cisto no joelho. Isso. Eu passei, ela tá tomando o cloreto de magnésio. Sim. É, clorela. Ok. E hoje eu passei pra ela o escala da pedra. Ajuda. Ajuda, ajuda. Agora, tem uma outra coisa que é fantástica, só que ela tem que ser forte pra aguentar. É fazer uma cataplasma de dolomita em pó com pimenta caiena em pó. Sim. Então, ali na loja do Leandro, na loja da Vita Home, ali perto do Mercadão. Sim, o senhor sabe o Mercado de Esperança. Isso. Ele diz que tem esses dois ingredientes. É pimenta caiena em pó e dolomita em pó. Certo. Pega duas partes de dolomita pra uma de pimenta. É como se fosse preparar uma massa aí de construção. É dois por um. Certo. Duas partes de dolomita pra uma de pimenta. Certo. Coloca água fria, faz uma pasta e aí enrola o joelho dela duas horas por dia. Certo. Queima muito, mas dá pra aguentar. Certo. Fantástico, fantástico. Eu vou comprar aqui e vou levar pra ela. Isso. Agora pra frente de Capão Bonito, lá em Camerá, pra frente da terra, aqueles lados. Ok, ok. E se ela puder completar com o Power Maker junto, ele vai ajudar a cuidar das cartilagens do joelho. Tá certo, doutor. Valeu, meu irmão? Muito obrigado. Um abraço, Marcinho. Um abraço. 3318-9307. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? Com a Célia aqui da... É condomínio aqui na Célia do Espaço. Beleza. É a primeira vez que nos liga, Célia? É a primeira vez. Maravilha. E você nos ouve há quanto tempo? Nossa. Não sei. Acho que desde o começo. E só hoje que nos ligou? Ah, é difícil, viu? Ô, Célia. E o que que eu posso lhe ajudar, Célia? Então, eu gostaria que normalmente você venha uma consulta, porque o meu irmão está com câncer muito já passada. É. É. Eu gostaria dessa consulta pra mim saber... Porque ele mora em Minas, uma cidade de menino interior. Então, eu gostaria de eu falar alguma coisa pra ele, pra mim passar pra ele. Ele mora em Minas. Ele mora em Minas. É. Que idade, mais ou menos, ele tem? Ele tem 56 anos. É novo. Primeiro dia, eu passei no rins, né? Da bexiga. Ah. Tá muito avançado. Tá passando por outra... Outra coisa que o médico falou, né? Primeira coisa, Célia. Manda ele tirar da vida dele. Se ele quiser viver. Manda ele tirar a carne e os derivados de carne. Nossa, mas os médicos lá do Barreto falaram que pode comer carne. Ah, claro. Claro que pode. Mas daí ele vai continuar doente. Só isso. E com esses médicos do Barreto, pode? Não, mas a minha visão é outra. A minha visão não é a visão da medicina convencional. Tire a carne da dieta dele. Primeiro lugar. Não. Tire o açúcar da vida dele. Ah, sim. Ele não toma, não. Porque ele tem diabetes também. Ah, olha aí. E agora, sem ver. O ideal seria eu ver ele pessoalmente. Até... Você pode viajar porque ele tá muito debilitado. Porque a gente tá aqui tá baixo. Pois é. Até que a gente encontre ele. Primeira coisa. A senhora pode até anotar e até mandar pra ele daqui. Um produto natural chamado UZO. U-Z-O. Aham, tá. UZO. Uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Tá. Mais é Omni Plus. Omni Plus Supreme. É um sachê duas vezes ao dia. Sem conhecer o quadro, esses dois, eu já digo que ele pode começar a tomar. Então, eu vou ter que comprar aqui esse local e mandar pra ele, né? É, liga lá no consultório, fala com a secretária que a secretária lhe orienta. A senhora tem o telefone lá do consultório? Não, não tem, não. Anote aí. 33. 33. 23. 26. 26. 17. 47. 17. 24. 7. Tá bom? Muito obrigada. Valeu, continue conosco até o final do programa. Já põe o meu nome, né? Já colocamos, valeu? Tá bom, muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Mais uma ligação e eu vou entrar no assunto da noite. 33 18 9307. Ah, caiu a ligação, hein? Vou ainda dar mais essa chance. 33 18 9307. A última ligação. Alô, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo, quem falar? É a Maria da Caputera. Oi, Maria, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Colocar o nome no sorteio? Isso. Pronto, já colocamos. Que Jesus abençoe. Igualmente, boa noite. Boa noite. Mais uma ligação, tá entrando aí? Ah, caiu, caiu. Então, né? Vamos ao assunto da noite. Aqui não dá folga, hein? Não dá folga. Muita gente me acompanhando aqui pela live. Eu vou pedir pra você que está me acompanhando pela live. Compartilhe essa live com os seus amigos agora. Porque nós vamos entrar num assunto muito interessante. Doenças neurológicas. E doenças também neuromusculares. Ok? Doenças neurológicas e doenças neuromusculares. Olha só, meu amigo Sardes Aguiar. Encontrei com ele no Rio de Janeiro. Esse final de semana. E ele diz que já está compartilhando a live. Que maravilha, hein? Que maravilha. Quem mais está conosco? Eduarda Nunes. Elenildas Ampiroli. Manuel Tiburcio Neto. Parabenizando pelo programa. A Isabete, que esteve comigo semana passada. Daniela Sinotti. Maria Regina Aires. Boa noite, professor Edomar. Estamos na escuta. Meu irmão Vanderlei Aires. Também. Valeu, Isaías. A Jane de Barretos. Ô, Jane, a minha ex-aluna. A Nisseia. E a Adriana Marissol. Será que os ouvintes sabem quem que é a Adriana Marissol? Um beijo. É a minha esposa. E as pequenas já estão dormindo nessa hora, né? Elas agora têm que levantar cedo para a escola. Roseli Eloy. Minha homeopatia. O Henrique escreveu. Professor, tiramos o leite, o trigo, o açúcar de nossa vida. Tomamos sol sempre que possível. Há três anos estamos sem pegar gripe. É isso aí, ó. Estilo de vida. Beleza? Professor, o que o senhor indica para tosse? Faz cinco meses que meu filho está com tosse alérgica. Aline da Silva Borba de Almeida. Da onde que é a Aline, hein? Da onde que é a Aline? Deixa-me ver da onde que é a Aline. Será que a Aline é daqui da região? Própolis. Extrato de própolis. O própolis verde. Coloca a ferver umas três, quatro colheres de mel puro, Aline. Compre primeiro óleo essencial de eucalipto. Óleo essencial de eucalipto. Coloca a ferver umas três, quatro colheres de mel numa vasilha que você possa levar direto no fogo. Quando o mel ferve, ele levanta, que nem o leite, que nem o café. Na hora que ele levanta, você coloca dentro umas cinco, seis gotinhas de óleo de eucalipto. Mexe. Toda hora que ele tiver crise de tosse, dá umas colheradinhas para ele. Fantástico pra tosse. Agora, quer resolver o problema de alergia? Dois produtos maravilhosos, fantásticos. Tenho feito muito sucesso pra criançada. Omniplus. Omniplus. E One Per Mil. One. Se escreve em inglês, né? One Per Mil. M-E-A-L. One Per Mil. Adeus, alergias respiratórias. Mas, professor, vamos ao assunto da noite. Por que o senhor, por que você, por que tu, diz o gaúcho, resolveu falar sobre doenças neurológicas? Por quê? Porque eu estou recebendo muita gente com doenças neurológicas. O que é doença neurológica? Doenças que afetam o sistema nervoso central. Doenças que afetam o sistema nervoso periférico. Doenças que atingem o comando, o cérebro. A área, vamos dizer assim, neuromuscular. Exemplo. Parkinson. O Parkinson é uma doença neurológica? É uma doença degenerativa? O Parkinson, ele é caracterizado por aquela tríade, né? De três sintomas. Tremor, rigidez e lentidão. Só fica travada, lenta nos movimentos. Hoje, as estatísticas dizem que uma em cada cem pessoas acima dos 65 já tem mal de Parkinson. Olha só, hein? Depois, não é só mal de Parkinson. Nem todo tremor é Parkinson. Tá? Na verdade, a maior causa de tremor não é o Parkinson. É o que hoje eles chamam de tremor essencial. Que eles dizem que é uma doença benigna. Mas em que a pessoa tem um certo tremor. E acaba atrapalhando. Muitas vezes até é um problema assim meio que... Até de família. Tremor essencial. É uma outra situação neurológica. O Alzheimer. Nós já fizemos um programa aqui sobre o Alzheimer. Que é uma doença neurodegenerativa. Vamos dizer, a mais comum no mundo atualmente. Afetando cerca de 15% dos idosos acima dos 65 anos. Hein? Isso é muito grave. O quadro típico do Alzheimer é a desorientação temporal e espacial. A pessoa não sabe onde está. Não conhece mais. Confunde-se com as pessoas que estão perto dela. Às vezes chega ao quadro extremo de não reconhecer nem os parentes mais íntimos. Isso é terrível. Não conhecer os filhos. A pessoa tem lapsos de memória. O idoso tem esquecimento e já acha que é parte. Não. Alzheimer. Não. Não é assim. O Alzheimer é uma doença progressiva. Eles dizem que não tem volta. Mas olha que eu tenho visto muito resultado no tratamento do Alzheimer. Recém alguém me perguntou sobre o derrame cerebral, o AVC. É a causa mais comum de morte e incapacidade. Que trava, bloqueia a pessoa. Geralmente é resultado de uma obstrução aguda dos vasos cerebrais. Muito comum nos idosos, mas hoje gente jovem está tendo AVC. Nas pessoas que sofrem de pressão alta. Nas pessoas que sofrem de diabetes. Nos fumantes. Nas pessoas que têm uma oxidação das gorduras no corpo. Então, tem que reconhecer isso com o médico, nos exames clínicos. Tem que reconhecer. O pessoal está me ligando aqui na hora do programa. Não posso atender ligação agora, meu amigo. Não posso atender ligação agora. Portanto, vou rejeitar a sua ligação. Me perdoe, ok? Mas eu não posso atender agora mensagem de vídeo, mensagem de áudio, aqui no programa. Beleza? Então, olha só. As sequelas de um AVC, se ele dá, por exemplo, na parte baixa do cérebro, aqui que atinge a medula cerebral, então afeta a deglutição. A pessoa não consegue mais engolir o alimento, não consegue mais comer. Se afeta, a maioria afeta o lado esquerdo do cérebro, que complica o lado direito do corpo. A maioria dos AVCs ocorre no lado esquerdo do cérebro, que comanda o lado direito. Então, tem que ser levado ao médico com urgência. E se for, vamos dizer, reconhecido e já tratado nas primeiras quatro a cinco horas, dá para se fazer alguma coisa para evitar gravemente a sua sequela. Mas eu já vou dar dicas para isso aí. Você sabe que dentro das doenças neurológicas, hoje eles colocam as dores de cabeça, principalmente as duas situações mais sérias, que é a enxaqueca e a cefaleia tensional. Não é uma doença maligna, mas faz sofrer demais. A característica mais comum, na hora da crise dessa doença, a pessoa chega ao ponto de ter náuseas, ter situação de vomitar, de ter que ficar no escuro, fotofobia, não pode ver luz. E é interessante que essas pessoas, quando a gente faz um tratamento, uma desintoxicação, coloca eles num programa de atividade física. Olha só. Você consegue libertar uma pessoa dessa do quadro de dor. Uma outra doença neurológica terrível, infecciosa, é a meningite, que é a infecção das camadas, das meninges, das camadas externas do cérebro, que provocam uma dor de cabeça lancinante, febre junto, rigidez na nuca, e, às vezes, ainda ocorrem alterações de consciência, convulsões, a meningua e cepalite. Então, é uma doença infecciosa e isso é uma emergência. Dor de cabeça alucinante, rigidez na nuca, febre, leve urgente para uma emergência. Tá? Ué, professor Edomar mandando ir para o médico, para a emergência, claro, gente. O que que vale mais? Uma cerca bem baixinha, antes do precipício, ou as ambulâncias esperando lá embaixo? Responde para mim, o que que vale mais? O que que você acha que vale mais? A cerca bem baixinha, antes do precipício, ou as ambulâncias esperando lá embaixo? Você vai dizer que é a cerca, né? Depende do lado que você está. Se você já cruzou a cerca, e já caiu no precipício, agora é a hora da ambulância. Vai lá, vai tomar remédio, vai se intoxicar, vai fazer cirurgia, dependemos da emergência médica. Depois vai para o natural, o natural te desintoxica. Agora, a esclerose múltipla degenerativa é uma doença neuro, neuromuscular, mas autoimune. O corpo se autoagredindo. Então, afeta a substância branca do cérebro e gera sintomas até meio, meio parecido com o derrame. Afeta pessoas jovens. E é uma doença que está crescendo muito no mundo. Doenças da medula espinhal. Aquela parte que passa dentro da coluna vertebral. As chamadas mielopatias. Algumas agudas e outras até crônicas. São afecções neurológicas caracterizadas por lesão da medula espinhal, às vezes decorrente de uma situação infecciosa, uma situação autoimune, alguma doença sistêmica que acaba repercutindo lá na área neurológica. E aí, o que que atinge? Paralisia nas pernas, perda de sensibilidade nos pés, nas pernas, nas extremidades, perda do controle dos esfínteres. Não controla mais o xixi, não controla mais o cocô, a parte sexual se vai embora. É uma situação danadinha de se lidar. E isso dentro, vamos dizer, no sistema nervoso central. Depois, nós temos, eu tenho atendido vários casos que afetam, por exemplo, o sistema nervoso periférico. Nós chamamos doenças do neurônio motor. As mielopatias puramente motoras. As doenças do neurônio motor são um grupo de enfermidades neurobiológicas que afetam seletivamente neurônios motores da porção anterior da medula ou do tronco cerebral. E as células que controlam a atividade muscular voluntária. E aí afeta o quê? A falar. Não consegue mais falar. Afeta os movimentos, o caminhar. Caso grave afeta a respiração. A deglutição não consegue mais engolir. E o movimento geral do corpo. Eu já peguei caso gravíssimo de esclerose lateral amiotrófica. e tivemos resultados excelentes. As doenças dentro do sistema nervoso periférico, a doença das raízes dos nervos, a chamada polineuropatia, como tem aparecido isso? Poli, quer dizer, é um distúrbio neurológico que ocorre simultaneamente em muitos nervos periféricos por todo o corpo. Por exemplo, numa situação aguda, a síndrome de Julien Barret é uma polineuropatia, muitas vezes, sem nenhum aviso, aparece quando o violão já está. As neuropatias diabéticas, decorrente do diabete, polineuropatia, muitas vezes ligada à deficiência de vitamina B12. E aí eles dizem que é um problema dos vegetarianos. É um problema dos vegetarianos, dos carnívoros, dos onívoros de muita gente hoje. Muitas polineuropatias possuem um envolvimento motor e sensorial. Outra já, disfunção autonômica. E algumas, compressão de nervo, por exemplo, aquela chamada síndrome do túnel do carpe, é uma polineuropatia. e as doenças da junção do nervo com o músculo, a placa motora, a miastenia graves, é uma das principais doenças desse grupo, da doença do nervo com o músculo, miastenia graves. É uma doença que a pessoa vai ficando como fraca. Miastenia, fraqueza na parte muscular, né? Fadiga, uma fadiga extrema nos músculos voluntários. A fraqueza é causada por um defeito na transmissão dos impulsos dos nervos para os músculos. E aí, se ela vai subindo, por exemplo, uma doença que dá muito nos adolescentes, nas crianças, já peguei vários quadros, alguns com resultado fantástico e outros, eu digo que a medicina natural cura todas as doenças, mas não cura todos os doentes. Por exemplo, síndrome de Duchenne, terrível, gente, vai vindo das pernas para cima, vem subindo, subindo, quando atinge aqui o centro do corpo, o tórax, compromete a área respiratória, o coração é o músculo, o pulmão é o músculo, morre ali para os 16, 18 anos, no máximo 20 anos. Terrível. Tá, isso foi uma visão geral dessas doenças, mas qual a visão de vocês, naturistas, a visão da iridologia sobre essas doenças? Deixa eu dizer para você, meu amigo, são doenças neurológicas de causa multifatorial, mas eu quero te dar uma pitada sobre cada uma delas. Talvez você nem suspeite do que eu vou falar agora. Desnutrição é a grande causa de muitas doenças neurológicas. Como assim? É desnutrição. Não estou falando do AVC, minha amiga, mas outras doenças neurológicas pode ser resultado da desnutrição, da falta de nutrição celular. Como assim? Mas a pessoa come normal. O empobrecimento do solo. você viaja, por exemplo, na região agrícola, grandes extensões de terra, monocultura, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, minha terra. Soja, 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 soja. Mese, só vê soja. Tira a soja. Agora, prepara a terra. Trigo, trigo, trigo e trigo. No outro ano, soja, trigo, soja, trigo. Aqui, o que que planta aqui? Cana. monocultura. E aí, enfraquece o solo. Nos tempos bíblicos, os hebreus receberam orientação para cultivar a terra por seis anos e descansar no sétimo ano. Interessante, né? A terra tem que descansar, tem que se recuperar. Hoje, não tem isso, não. fertilizante, fertilizante. Mas qual é o fertilizante que eles usam? Adubo, NPK. O que que é NPK? Sódio, né? Fósforo e potássio. E os outros minerais? E as vitaminas? Que os vegetais só sugam. Então, vem aquele vegetal florido, bonito, mas é vento. Não tem micronutrientes. os agrotóxicos expoliam os nutrientes dos vegetais. Os metais tóxicos presentes na dieta, na água, água com chumbo, água de torneira está cheia de chumbo, alimentos com agrotóxico, com mercúrio, mercúrio, chumbo, cádimo, urânio, tudo isso está se alojando no nosso corpo e pode ser a causa de doenças neuro e neuromusculares. Associado a isso, traumas emocionais. A pessoa não era muito forte, muito preparada, varia de pessoa para pessoa, né? A capacidade de resiliência e a pessoa levou um choque, uma crise, uma situação. E isto, muitas vezes, gera situações autoimune. O corpo desiste de viver. Rapidinho, professor, como tratar? Quais são as dicas de tratamento para uma doença dela? Primeiro, D.O. completa. Tem que desintoxicar as cinco vias do corpo. o intestino, os rins, a respiração, a pele, a parte linfática, aliás, as seis vias, e também desintoxicar a via psicológica ou emocional. Uma nutrição otimizada. o que é nutrição otimizada? É uma nutrição. Eu sou nutricionista, mas agora eu vou falar não como nutricionista, porque o nutricionista tem que se basear nas, como é que é? IDR na ingestão diária recomendada de tantas vitaminas, de tantos minerais, mas hoje, hoje tem estudos que falam de nutrição otimizada, que as dosagens vão muito além das dosagens preconizadas pelos nutricionistas. a ponto de você matar a fome celular, a fome da célula. Trate as causas emocionais, module o sistema imunológico para ele não se autoagredir. E nutrição cerebral. Nós já falamos em programas anteriores aqui, alimento para o cérebro. Gente, sexta-feira, antes de eu sair de viagem para o Rio, eu quase chorei no consultório. Eu me emocionei. Uma pessoa de Indaiatuba havia trazido a esposa e junto veio a moça que cuida dela lá em Indaiatuba, trouxe a esposa com uma doença neurológica grave na cadeira de roda se alimentando somente por sonda. Não falava, tentava balbuciar alguma palavra. Sexta-feira voltou, dois meses e pouco de tratamento. Eu senti, em primeiro lugar, a mudança na moça que cuidava porque a moça também passou por consulta outra vez. emagreceu, estava fina, elegante. E aí eu olhei, ela entrou na cadeira de roda, ainda a senhora, com a pele reluzente, bonita. E aí, quando ela entrou na minha sala, eu disse, e daí, dona fulana, tudo bem? Falei por falar. Tudo bem com a senhora? E ela, tudo bem. Nossa, ela me surpreendeu, ela me respondeu a outra vez, ela não respondia. Ela falou, tudo bem. Olhei, eles me olharam e aí fomos à conversa. E aí, eles contaram a evolução dessa senhora. A míngua, estava em fraquinha, magrinha, pegou corpo, tinha uma, como é que é, uma escara, no bumbum, fechou a escara, cicatrizadinha, e aí, diz a moça, professor, ela está falando. As fisioterapeutas que cuidam dela vão lá fazer massagem, dá-lhe um pouco, e ela grita. Para! Está me machucando, ela diz. Está doendo. Olha, gente, tem dois meses e pouco pessoa que não falava. Hein? Não é lindo isso? Hoje, atendi um outro caso de uma de uma um problema de sistema nervoso periférico, né? A pessoa com uma fraqueza total nas pernas, um homem com a cara boa, mais jovem do que eu, 54 anos à minha idade, um pouquinho mais novo que eu, né? Eu sou agora de março, ele é de junho. Mas assim, ó, ele me procurou a outra vez, sem força, não conseguia subir um ônibus. A esposa tinha que ajudar. A esposa é uma guerreira. Né? e o tratamento desse de hoje e do de sexta-feira foi semelhante. A de sexta-feira, ela não podia comer, ela se alimenta só por sonda. Esse de hoje ainda se alimenta, mas a outra não podia comer só por sonda. Eu dei pra ela Magnus, Starbien e Kenyan. Isso é uma mega dose de nutrientes pra área neurológica. Pra esse de hoje, a mesma coisa, tomou Magnus, Starbien e, não, esse de hoje foi Magnus, Starbien e Powermaker. E, e ele disse, eu subo o ônibus sozinho, eu desço do ônibus, eu subo o ônibus. Eu tô com força, eu tô com energia, em dois meses e pouco de tratamento. Quando eu sinto que é autoimune, aí eu vou modular o sistema imune. Alta dosagem de vitamina C, do cogumelo agaricus blasei, do AOE, que são os imunomoduladores. Quando eu vejo que é falta de nutrição cerebral, o cérebro precisa de ácidos graxos, óleo de linhaça, óleo DHA, é o alimento do cérebro, óleo de semente de uva. Me diga uma coisa, vocês já viram aquele filme? É só você digitar no Google, você acha lá no YouTube, no YouTube. Quem já assistiu aquele filme? É uma lição de casa para vocês hoje à noite. O nome do filme, O Óleo de Lorenzo. É um filme um pouco longo, uma hora e pouca. O Óleo de Lorenzo. Eu gostaria que vocês anotassem esse filme na primeira folga que der. Eu queria que vocês assistissem esse filme, O Óleo de Lorenzo. É a nossa causa naturista ali retratada. O Óleo de Lorenzo. Então, gente, aqui eu fiz um apanhado geral sobre essas doenças. Aí, quando chega cada caso, a gente vai trabalhar e estudar detalhadamente cada caso. Mas eu quero dizer para vocês, não é difícil. Não é difícil. Não é o fim. Eu já vi cada situação, a pessoa levantar na cadeira de roda, toda sondada, se alimentando por sonda. Eu mando botar na sonda o nutriente diluído, diluído na água de birá. Você sabia que para tomar o suplemento, os shakes, os pós, na água de birá, eles se diluem muito melhor? Isso é outra coisa incrível. Você coloca na água comum, na água mineral mineral comum e de outras marcas, parece que ele demora para dissolver. Na água de birá, ele se dissolve com a maior facilidade. Ele se mistura com uma facilidade. E falar em água de birá, eu fui para o Rio de Janeiro, levei fardo de água de birá, fui de carro, fui de caminhonete. e os amigos que me acompanham, escuta, esta é a água de birá que você fala no rádio? E aí eles querem tomar e eu tive que repartir com eles. Tinha um amigo lá que diz, nossa, essa água mexeu com o meu intestino. Essa água mexeu com o meu intestino. É uma água funcional. Você já ouviu falar nisso? Quando eu falo de chlorela, quando eu falo de um suplemento aí nutricional, eu não estou falando de remédio, eu estou falando de alimento. E existe o alimento e o alimento funcional. O que é o alimento funcional? Aquele alimento que além de nutrir, faz funcionar alguma parte do corpo. Pois a água de birá, além de ela matar a tua sede, alcalinizar o teu corpo, a água de birá é uma água funcional, porque ela faz o teu intestino funcionar. Nossa, hoje uma me deu o resultado de diabetes. Você estava tomando água de birá, tomando água de birá, tomando água de birá e olha, ela não queria vir consultar comigo, hein? Não queria, mas se convenceu, começou a tomar água de birá. Quando chegou lá no médico, o médico fez os exames, cadê a sua diabetes? e ela ouvia eu cutucando sobre a água de birá. Pois aí, eu soube que ela veio consultar por causa disso. É maravilhoso, né, gente? Bom, vamos beber água de birá? Só para lembrar você, o telefone da água de birá, 30-33-15-25. 30-33-15-25. Ou visite eles ali na Professor Luiz de Campos, 137, pertinho do Zou, ou ali pertinho da rodoviária, Juscelino Kubitschek, 660. Deixa eu beber, olha aí, já foi quase tudo, meio litro de água de birá enquanto estou falando com vocês. Estou atrasadíssimo, só uma linda mensagem musical rapidinho e eu já vou ler a tua mensagem e colocar o teu nome para o sorteio. Já voltamos. Obrigado. Seja ouvido sempre o teu salário e peço a Deus a vida em mim a vida em mim pelo teu poder preciso tantas decisões para ter dame esta fé e se torna a luz divina a luz a vida em mim pois me encontro em duras provas tão difícil é vencer necessito guiar dizendo onde a vida em mim a vida em mim a vida em mim a vida em mim pelo Espírito do teu amor diz e como devo caminhar vem pois guiar a vida em mim a vida em mim a vida em mim a vida em mim eu já vou ler a vida em mim a vida em mim a vida em mim Agora, na nova mensagem, você conta com um programa inédito. Falando de saúde, com o professor Edomar Gunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Dicas de saúde, orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas enfermidades. Ao vivo, com a participação do ouvinte. Segundas, terças e quintas, das 20h às 21h, aqui na Nova Mensagem. Olá, estamos de volta com a última parte do programa, falando de saúde com o professor Edomar Gunha. Aqui pela novamensagem.com.br. Registrando a presença de Janete Gava, de Criciúma, Santa Catarina. Maria Helena Soares, boa noite, professor. Eu vou compartilhar com uma pessoa no Paraná. Isso, compartilhe com vários amigos seus. O Sardes disse que estava compartilhando. Agora, a Maria Helena, compartilhe essa live, porque ela fica. E aquele que não assistiu, pode assistir mais tarde. A Sônia Zimmer, de Rondon, Marejal Cândido Rondon. A Sandra Barros Martins. Janete Cunico, também lá de Rondon. Adina Mendes, professor. Eu tenho esse tremor essencial no braço direito. Faço uso do Quênia, mas o tremor continua. O que fazer para melhorar? O Quênia, o Magnus, o Estar Bien, o DHA. O ideal seria passar numa avaliação, Adina. Da onde é a Adina, hein? Da onde que é a Adina? Ela deve ser lá do Nordeste, né? Deve ser lá do Nordeste. Jonas Martins, conosco. Obrigado, parabenizando. Valdete Damião, lá de Santa Catarina. Maria Isabel Krieger. Carlos Henrique Arnaldo. Ô, Carlos Henrique, conheci uma figura fantástica lá no Rio de Janeiro, que me falou de você. Parece que é radialista, trabalha com TV. Maria Martins, Rose Boletti, Ivone Silva. Matheus Colombo, lá de Esteio. O que a Thaís escreveu? Onde encontro esses suplementos que você indica? Ô, Thaís. Você é de onde, Thaís? Faz assim, Thaís. Escreva uma mensagem no WhatsApp do programa 15, anote aí, Thaís. 15-9-8-1-18-5-6-5-5. Que depois eu te respondo de onde você é e eu te digo onde conseguir. Dorvina Marcos, o senhor atende no Rio de Janeiro? Olha, às vezes, quando eu vou dar aula, eu atendo. Vou deixar para a senhora o telefone, para contato, para eu lhe mandar depois. Anote aí o WhatsApp. 15-9-8-1-18-5-6-5-5. Rose Boletti, Alice Koga, Anderson Koga. Ela pede para colocar no sorteio. Rose Boletti, Rose Boletti. Ele é Nilda, está aqui conosco. E no WhatsApp, rapidinho, as últimas mensagens no WhatsApp. Vamos lá? As últimas mensagens no WhatsApp. Boa noite, doutor. Coloca meu nome no sorteio. Ana Maria. Ana Maria. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Maria Antunes. Quem mais? Quem mais? Boa noite, Edomar. Não perco mais seu programa. O que é bom para a gordura no fígado, de segundo grau, é o Geraldo, lá de São Paulo. Ô, Geraldo. Lecitina granulada pura. Lecitina granulada pura. Uma colher de sopa em cada refeição. Junto também com o Kenyan. Uma colher de sopa rasa, diluída na água três vezes por dia. Boa noite, professor. Se possível, coloque o nome da minha esposa no sorteio. Eliana Fonseca. Eliana Fonseca. Rapidinho. Professor, boa noite. Aqui é a Eliana de Sorocaba. Eu tenho muitas dores pelo corpo todo. Faz tempo. Coloca, por favor, meu nome no sorteio. Agora, será que é outra Eliana, né? Então, essa é a Eliana. Antes, quem pediu foi alguém que pediu para a esposa. Ok? Então, coloca Eliana Fonseca e a outra apenas Eliana. Boa noite, professor. Quero participar do sorteio. Maria Melo de Indaiatuba. Um abraço para o povo de Indaiatuba. Eles reclamam lá que parece que eu vi, agora não estão conseguindo ouvir. E recebi uma notícia muito boa. Foi, eu acho que sexta-feira. Pessoal de Capão Bonito diz que estão me ouvindo à noite em Capão Bonito. Um abraço para o seu Osvaldo lá em Capão Bonito. O homem da água de Ibirá em Capão Bonito. O homem do caldo de cana maravilhoso. Boa noite, professor. O que é bom para acne? Mancha no rosto. Menina de 13 anos. Meu nome é Luiz. Posso participar no sorteio? É o Luiz Sérgio. Claro que pode. Acne. Extrato de própolis. Tomar e aplicar durante a noite no rosto. De preferência, o própolis verde. Boa noite. Meu nome é Edna Aparecida Pascoto, no sorteio. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Rapidinho. Boa noite, professora Dormar. Meu nome é Jaqueline. Estou sofrendo com minha mãe. Ela sofre de ataxia cerebelar. Então, esses suplementos que eu dei para a área cerebral. Magnus, Kenyan e Starbien. Jaqueline, já colocamos o nome dela. É os produtos que ela deve usar. Magnus, Kenyan, Starbien e DHA. Depois, a mensagem dela é grande. Você já falou. Depois, eu termino de ler sua mensagem. Boa noite, professor. Por favor, coloque o nome da minha irmã no sorteio. Ela se chama Maria do Carmo da Silva. Meu nome é Isura. Isaura. Então, Maria do Carmo da Silva. Boa noite, professor. Estamos ligados, tomando água de birá, mudando a alimentação. E meu esposo não sentiu mais dor de cabeça. Coloca o nome de Laodiceia. Quem é que está aqui mais? Quem é que está aqui mais? Só um pouquinho. Só um pouquinho. É tanta mensagem que se mistura. Boa noite, professor. Sou a Marli da Vila Carvalho, ligada no programa. Coloca o nome do filho. Leonardo Gabriel. Leonardo Gabriel. Boa noite, professor. Ouvimos sempre o programa. Somos abençoados, pois usamos produto indicado. Clorela Esqualene. Coloca o meu nome no sorteio. Eliseu. Eliseu. O Isaías. Professor, o que é vaginismo? Não dá para responder mais agora. Só vou botar os nomes, meu irmão. Aqui alguém pede para desinchar a próstata. Deve ser o mesmo que eu já respondi agora há pouco. O pessoal aqui só estão... Boa noite, professor. Mas não disseram quem. Boa noite. Coloca o nome no sorteio. No sorteio. É... Que é ligado na live. Mas você não colocou o nome, amiga. Tem que colocar o nome. Se não colocar o nome, não dá para saber quem é. Só pela imagem. O Diel no sorteio. Ok. Ok. Rapidinho. É... Quem mais aqui? Quem mais? Helena de Sorocaba. Tá do Paineira. Coloca o nome no sorteio. É... Que igreja o senhor... A senhora ela pergunta. Sou do movimento de reforma. É... Frequento lá o movimento de reforma. Suzana no sorteio. É... Quem mais aqui? Lucimara no sorteio. Acabou. Passou a hora. Rosana no sorteio. É... Ivene Ramos de Carvalho. Ivene Ramos... Ó, gente. Vai ficar muito o nome para trás. Cleoni Chaves. Um abraço, amiga. Não dá mais para responder mais ninguém. Acabou. Acabou. Vamos lá. Não deu mais tempo. Vou ficar de evento. Amanhã tem mais, gente. Amanhã tem mais. Deixa eu abrir o aplicativo aqui do sorteio. Só um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. E agora... Tchan, tchan, tchan... Vinte e um. Vinte e um. Maria da Caputeira. Ô, Maria. Vamos lá. Próximo número. Sete. Gosto muito desse número. Kelly Monteiro. Maria da Caputera e a Kelly Monteiro são as duas sorteadas dessa noite. Amanhã, vocês precisam ligar para 33 26 17 47. 33 26 17 47. Por hoje era só. Amanhã tem mais. Falando de saúde com o professor Edomar Cunha a partir das 20 horas. Boa noite a todos. 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 Obrigado.